Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 Maiores Tives de São Paulo, se você é torcedor do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians seja muito bem-vindo ao nosso canal, se você curte informação sobre futebol você está no canal certo então vamos falar aí dos Santos, as primeiras notícias serão dos Santos o Santos que contratou o venezuelano Thomas Rincol, este jogador já está treinando com o elenco do Santos jogador de 35 anos que estava livre no mercado, jogou lá na Itália ele vem aí para o Santos, já treina e espera a liberação do BID para que ele possa ser utilizado no jogo de domingo contra o Grêmio lá na Vila Belmiro às 16 horas esse jogo remarca também a reabertura da Vila Belmiro para o público após a punição do STJD aguarda-se que teremos os 11 mil torcedores, que são os 11 mil ingressos disponibilizados e uma festa aí da torcida para recepcionar o Santos que está em 17º lugar do campeonato na zona de rebaixamento com 18 pontos do Santos nós vamos falar do Palmeiras o Palmeiras e o Abel Ferreira terão quebra-cabeça para solucionar porque ele não contará aí com o Gustavo Gomes nem o Anderlan suspensos e não contará com o Dudu e o Gabriel Menino, ambos no departamento médico aí fazendo fisioterapia para se recuperarem das contusões o problema para o Abel nesse caso aí é quem ele colocará no lugar algumas dúvidas no meio campo, provavelmente será Richard Rios ou John John o treinador ainda não resolveu e na zaga teremos Luan Luan jogará ali perto da zaga e no ataque a dúvida entre Hendrick e Flaco Lopes o Palmeiras ainda não conta com o jogador Luiz Henrique ele que sofreu ali um problema na coxa na última partida também é de sol que por contusão no Palmeiras o jogo do Palmeiras será no sábado às 18 horas e 30 minutos em Cuiabá e o reforço para esse jogo aí é a viagem que será feita pelo avião da Leila Pereira ela que levará o time do Palmeiras na faixa que ainda não pode ser usado para voos comerciais isso faz também com que reduza a carga horária e torne a viagem mais cômoda para os jogadores uma vez que o avião é preparado para isso lembrando que o Palmeiras viajará com esse avião uma viagem de 6 horas até Pereira na Colômbia no meio de semana para o grande desafio das quartas de final da Libertadores da América e o Desportivo Pereira que é uma novidade colombiana no campeonato da Libertadores tá bom? do Palmeiras nós vamos falar agora do Corinthians o Corinthians vem aí da ressaca da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil 2x0 para o São Paulo e Vanderlei do Xemburgo ao fim da partida declarou que o São Paulo foi melhor no jogo em si e que mereceu a vitória e por isso ele reconheceu isso como um fato lembrando que o São Paulo jogava ali a 200 por hora enquanto seu time jogava a 20 por hora palavras do técnico Vanderlei do Xemburgo o time que até foi bem por chegar na semifinal da Copa do Brasil quando não era esperado a da torcida organizada Gaviões da Fiel não vê da mesma maneira fez uma nota de protesto contra a diretoria e foi a seguinte nota que dizia o seguinte lá para o ano a torcida Gaviões da Fiel protestou e emitiu uma nota cujo acordo é direcionada a diretoria do Corinthians o que diz a nota da Gaviões? ela fala da seguinte maneira o clube tem uma diretoria sem vergonha esta que assumiu em 2021 não teve planejamento algum tivemos 32 clássicos e ganhamos apenas 8 os números mostram por si só a defasagem que fizeram com o clube salário em dia folha alta e futebol pequeno sem raça e sem vontade o Corinthians é maior que vocês do Abib e toda a sua corja treino aberto e estádio lotado jogo em casa e estádio lotado jogo fora e esgotamos os ingressos a nossa parte nós fizemos e vamos continuar a fazer seja na arquibancada incentivando ou em outro lugar cobrando quem precisa ser cobrado os 90 minutos apoiando o Corinthians estarão sempre garantidos com os Gaviões nas arquibancadas o Corinthians volta a jogar no sábado contra o Cruzeiro no Mineirão às 21 horas e aqui uma nota clara do Corinthians da torcida Gaviões da Fiel basicamente falando que ela faz a parte dela que essa diretoria não cumpriu o que se esperava por parte da torcida e no fim até um tom de ameaça quando diz que vai continuar cobrando quem tiver que cobrar mesmo fora de lá para um bom entendedor, pingo é letra o São Paulo o São Paulo continua curtindo a sua vitória torcedor tricolor os mais de 62 mil espectadores que foram ao Morumbi fizeram uma festa tremenda lá e foi o assunto da imprensa além da classificação do São Paulo a grande festa que o torcedor tricolor fez no Morumbi e não foi somente a imprensa que viu a cena Dorival Júnior elogiou a festa disse que nunca tinha visto uma festa dessa na sua carreira dentro do futebol enalteceu a presença da torcida que a torcida fez e deu a ela também os créditos da vitória do São Paulo além dos seus jogadores a nota negativa foi que alguns, não vou chamar de torcedores aqui vou chamar de vândalos de marginais atacaram pedras no ônibus do Corinthians Vanderlei do Xemburgo falou sobre o assunto também na entrevista e nada mais justo ele falou com muita propriedade isso tem que acabar e pessoas desse tipo eu não chamo de torcedores são paulinos eu chamo de bandidos são um exemplo negativo e podem estragar a imagem de tudo aquilo que foi feito pelo torcedor de São Paulo ao redor do Morumbi com a grande festa que foi comentada no dia de hoje com a classificação a final da Copa do Brasil o São Paulo garantiu no mínimo 30 milhões de reais caso seja vice-campeão caso ganhe e seja campeão pode chegar a receber 70 milhões de reais fora o que já recebeu até aqui que foi cerca de 12 milhões de reais São Paulo precisa de uma grana e se levantar esse título levantaram uma boa grana sem falar na renda que foi de 8 milhões e meio ontem provavelmente teremos renda semelhante na grande final que acontecerá ou no estádio do Morumbi ou no estádio do Maracanã o sorteio será feito certamente na próxima semana pela CBF o São Paulo volta a jogar nesse sábado no Morumbi às 16 horas contra o líder Botafogo e o São Paulo talvez vá usar um time misto mas para a reserva deve utilizar jogadores como o Pato Rames Rodrigues Mendes Alain Franco Diego Costa por quê? porque o São Paulo tem jogo importante contra a LDU já no meio de semana pelas quartas de final da Sul-Americana então é o São Paulo toda semana com jogos decisivos que não serão fáceis enquanto o torcedor de São Paulo faz a festa e deixa alguns memes e um deles que foi uma troca que fizeram fizeram uma charge se não me engano Mário Carlos é a charge eu vou pôr aí para vocês verem uma charge bem bacana ele faz uma alusão do Santo São Paulo pedindo como se fosse uma prece para o Santo Dorival ali no lugar de oração ali então assim o torcedor São Paulino curtindo esse momento aí é justo 23 anos sem chegar na final da Copa do Brasil o torcedor de São Paulo que empurrou muito o São Paulo merece aproveitar esse momento de vacas gordas vamos falar assim então é isso aí pessoal vocês que estão com a imagem nesse momento do que eu falei aqui da charge se curtiram os nossos comentários por favor inscrevam-se no canal após inscrito acionem o sininho de notificação não esqueçam de deixar aquele like depois que fizer tudo isso compartilhem o nosso vídeo com os amigos com a família para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo aqui informação de qualidade para vocês tá bom muito obrigado lembrando amanhã no fim do dia os palpites do DeLazare com a classificação do brasileiro relembrar a classificação os jogos que teremos no fim de semana e os palpites do DeLazare muito obrigado valeu um abraço